Bom dia, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, eu tô aqui na minha conta principal, né, de Black Clover. E, bom, hoje eu vim falar aqui pra vocês de três coisas que vocês talvez não saibam, tá? E, bom, eu não sabia, mas pode ser que vocês saibam, tá? Porque tem muita gente que conhece bem mais do jogo do que eu e segue aqui, né? Inclusive, eu tô sempre vendo aí os comentários das pessoas que estão me ajudando, né? Que estão me ensinando, quando eu faço alguma coisa errada, eles me falam, eu vou lá e mudo, agradeço eles, né? Então, é sempre uma via de mão dupla. Eu não sou dono da razão nem nada, tanto que eu assisto vários outros youtubers pra aprender. Inclusive, eu vou deixar aí uma indicação de alguns, né? O Godelli, o Lumei e o Lupe, né? Esses são os três aí que eu mais assisto, né? Que mais aparecem pra mim e eu assisto, né? Então, é uma boa também vocês acompanharem eles, porque eles também postam uns conteúdos muito legais. As contas deles são bem mais evoluídas que a minha, né? E vamos lá, tá? A primeira dúvida é por que muita gente tá usando a Charme e não a Mimosa. A Mimosa é SSR e a Charme é SR, né? Por que a Charme é melhor do que a Mimosa, né? Digamos assim, né? Bem entre aspas, né? Acontece, galera, que a Charme, ela é melhor. Eu tive que dar uma parada aqui, porque chegou uma encomenda pro meu tio aí eu fui lá receber, né? Então, vamos lá. Por que a Charme é melhor do que a Mimosa, bem entre aspas? Então, galera, acontece que ambas são tecnicamente parecidas, né? Obviamente, a Mimosa tem os status base maiores que a Charme, então, ela tem um poder evolutivo maior. Só que a Charme, ela é mais usada pelo simples fato dela ser azul, né? Como ela é azul e a maioria dos personagens fortes, né? Atualmente, também são azul, né? O Lotus é azul, tá? O Lotus é azul, entendeu? O Yami é azul, entendeu? A maioria dos personagens fortes, inclusive o Lotus, né? Especialmente o Lotus, são personagens azuis. E por conta disso, né? Fazer um time full azul é bom. Agora entra o porquê é bom, galera. É bom fazer um time full azul porque é o mais consistente atualmente, né? Porque fazer um time vermelho não vai ser tão legal. Um time verde não vai ser tão legal. Só que por que é bom, tá? Porque é bom, aqui no desafio, né? No desafio de Farm, você pode ver que tem três status aqui. Vermelho, azul e verde. Vermelho, azul e verde. Vermelho, azul e verde, tá? O que significa isso? Isso é o tipo do personagem, tá? É o tipo do personagem e o que isso influencia. Então, eles são tipo um círculo, né? Um tem vantagem em outro e desvantagem em outro. Por exemplo, eu espero que eu não esteja errado porque eu não achei aqui o círculo. Mas com base a gente sabendo um, a gente pode saber os outros. Por exemplo, o azul, ele tem vantagem em time contra time vermelho e desvantagem contra time verde. O vermelho tem vantagem contra time verde e desvantagem contra time azul, né? E com isso você já sabe o verde, entendeu? E por conta disso, por conta dessa vantagem, né? Que a Charm é mais usada que a Mimosa porque ela vai ter vantagem no time vermelho. E esse é o motivo do que o pessoal tá ruxando só o time vermelho. O ruxando a parte vermelha até o 15, entendeu? É por conta disso, porque compensa mais upar um time azul. Porque é o que tem os melhores personagens atualmente. Mas quando chegar outros personagens, né? Vai ficar melhor upar os outros, né? Então, é por conta disso. Não porque a Charm tem habilidades melhores ou algo do tipo. Não, ela tem boas habilidades. Ela é uma ótima personagem. Mas o principal motivo é pra fazer um time full azul. Pra ter um time full vantagem contra o time vermelho aqui na Masmorra, né? Pra farmar os equipamentos, pegar LR mais rápido e tal. Tanto que muita gente utiliza o Ghost. pra jogar porque ele é azul. Então, o pessoal utiliza bastante ele. Tem também aqui o Hatgrice, né? Ele também é um bom personagem pra time azul, né? Porque ele tem uma segunda habilidade que... congela, entendeu? Então, é por isso que eles utilizam esse time assim. Eles estão focando nesse time pra poder farmar mais rápido, né? Rushar mais rápido. E outra coisa aí que talvez vocês não saibam, né? Mas se vocês souberem, parabéns, né? Eu não sabia. Que é que dá pra farmar offline, né? Quando você não tá jogando, você consegue, mesmo assim, farmar. Isso é bom pra economizar bateria, né? Pra não deixar o celular parado aí no jogo enquanto você farma, né? E eu não sabia disso, tá? Então, desculpa. Você vem aqui, eu venho aqui, por exemplo, na patrulha de vínculo. Aqui. E você libera uma função aí que é a expedição. Com isso você farma mesmo tendo offline, tá? Aqui. Aqui, por exemplo. Aqui você pode ver que tem o pulo, né? Que você vai pegando esses cartões de pulo pra fazer. Tem esse aqui que você faz uma luta igual a três, né? Mas você tem que tá no jogo. E tem a estrelinha. Essa estrela é a expedição, né? Você vai fazer a fase, mesmo tendo offline, entendeu? Então, é bem legal. Só que quando você coloca pra fazer a expedição, você não pode fazer nada, tá? Então, isso aqui, vocês têm que ter ciência que vocês não vão poder fazer outras coisas, assim. A maioria das coisas vocês não vão conseguir fazer. Tá? Então, tem a ciência disso. Mas é bom, cara. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Deixava o celular... Enchia de... De estamina e deixava o celular desligado. Aí fazia outra coisa e voltava quando acabasse. Entendeu? E iria ter feito, tá? Então, eu não sabia disso, tá? Então, tô repassando pra vocês aqui porque me repassaram aí nos comentários, tá bom? Outra coisa... Não, mas isso aqui eu já falei no vídeo passado que é sobre o código, né? Mas... Vou falar de novo aqui. Aqui nesse evento aqui, em event, você consegue colocar o código de... Código de amigo, né? E aí você vai poder pegar prêmios, né? Só de você usar o código, por exemplo, se vocês usarem o meu código, vocês já vão receber cristal negro, né? Vocês já vão conseguir cristal negro. E outras pessoas usarem o de vocês, né? Quando somar nível 50, vocês vão pegar todos esses prêmios aqui, tá? Então, por exemplo, se vocês usarem o meu código, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o meu código, tá? Vocês já vão receber o cristal negro e vai ter a soma dos meus personagens... Do meu nível, né? Então, é uma boa também, tá? Inclusive, vocês podem deixar os códigos de vocês aí, pro pessoal utilizar, tá bom? Eu acho que são isso, né? Essas coisas aí. Não sei te dizer se... É a melhor dica. Mas se vocês tiverem outras coisas aí que vocês acham que o pessoal não sabe... Deixa nos comentários aí que eu leio sempre e... Pode ser que ajude o pessoal, tá? E sempre que alguém der uma dica, assim, eu vou tentar mandar salve pra pessoa, tá? Esse da expedição foram umas três pessoas que mandaram, só que eu acabei não anotando o nome das pessoas, tá? Mas eles sabem quem são porque estão aí nos vídeos, né? E não são tantas pessoas que estão acompanhando o canal, beleza? Inclusive, chama teus amigos aí pra acompanhar o canal, tá bom? Até a próxima. Tchau.